Obrigado, Pedro. Vou pedir para você ficar aqui porque a gente tem agora uma entrevista importante, diretamente de Portugal. Américo Martins, nosso correspondente, está ao lado do ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal. Américo, muito obrigado pela entrevista. Ministro, sempre bem-vindo aqui a Sinene Brasil. A palavra está contigo, Américo. Muito obrigado. Boa tarde, Uribe. Boa tarde, Tainá, todos que nos acompanham. Queria agradecer ao ministro pela oportunidade. Um abraço. Ele está participando aqui desse evento, um evento sobre litígios de massa. Obviamente que nós vamos falar de vários outros assuntos, mas eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre a importância desse evento, porque reuniu várias autoridades brasileiras aqui. Como sabe, Américo, nós estamos lidando com uma série de litígios de massa. A partir desse episódio marcante, desta ação que corre em Londres, a propósito da responsabilidade das empresas brasileiras pela ruptura de barragens e minas gerais. Nós temos também litigância de massa na área da saúde, a chamada litigância na área da saúde pública e também da saúde suplementar. Nós temos as causas envolvendo também consumidores. Em suma, temos muitas questões que preocupam hoje o judiciário brasileiro. Não é por acaso que o Brasil também é um líder no que concerne a litigância. Nós temos 80 milhões de processos tramitando no Brasil. Por isso, esse tema foi pauta das discussões no âmbito internacional aqui em Portugal. Tainá e Uribe também têm questões. Ministro, a gente não pode deixar de falar sobre o indiciamento de Jair Bolsonaro, de militares. Tudo bem, ministro? Bem-vindo ao nosso jornal, nossos bastidores CNN. Tudo bem. Obrigado. Ministro, eu queria a sua avaliação sobre esse indiciamento, sobre o que traz o relatório final da PF em mais de 884 páginas e jogando um pouquinho para frente a expectativa. Na sua avaliação, a partir da sua experiência, ministro, já há elementos suficientes para um oferecimento de denúncia contra o ex-presidente? O assunto chegou agora ao Supremo Tribunal Federal. Segundo se informa, houve um certo retardo, porque as investigações tiveram desdobramentos, esses desdobramentos finais que estão sendo sinalizados. E o relator, ministro Alexandre, encaminhou, desde logo, ao procurador-geral Paulo Gonet. Como sabemos, nós estamos aí às vésperas do período de feriado, vamos chamar assim, do judiciário, dia 20 de dezembro. Então, a minha expectativa é que, se houver denúncia, arquivamento, mais providências, que isso se dê entre janeiro e fevereiro, quando a vida volta ao normal no judiciário. Ministro, olhando para esse cenário, entre janeiro e fevereiro, o senhor considera que é possível que esse julgamento seja feito no Supremo Tribunal Federal ainda em 2025? Eu tenho essa expectativa de que deve ocorrer ainda em 2025, havendo denúncia formulada. Então, me parece que os casos principais devem ser julgados ainda em 2025. Uribe, posso fazer uma pergunta daqui? Claro, todo espaço, Américo. Ministro, eu entrevistei, conversei com o procurador Paulo Gonet, hoje pela manhã, que também está presente no evento. Ele acabou de fazer uma apresentação aqui no evento, muito boa, inclusive, sobre essa questão dos litígios de massa. E ele me disse, mais ou menos como a sua avaliação, que é muito pouco provável que alguma coisa aconteça este ano e vai ficar para o ano que vem. Agora, pelo conhecimento que o senhor tem, nós somos mais inclinados a uma denúncia? Eu acho que há dados substanciosos, substanciais, de envolvimento de pessoas no alto escalão do governo, também na alta hierarquia militar. conforme vocês têm noticiado, a partir desse bom serviço, eu acho, que prestou o ministro Alexandre ao retirar o sigilo das investigações. Do contrário, nós ficamos todos perplexos e sujeitos a muitas especulações. Acho que isso dá até tranquilidade para nós e para a avaliação dos próprios jornalistas especializados da imprensa e, claro, do público em geral. Então, me parece que há elementos substanciosos para uma avaliação penal do tema. Ministro, falamos não apenas de uma tentativa de golpe com provas robustas em que a Polícia Federal apresenta a gente de dentro do Palácio do Planalto, tramando o impedimento da posse do presidente na época eleito Luiz Inácio Lula da Silva, com muitos indícios de conhecimento de toda essa armadilha pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Não só isso, um ponto que agrava a situação do ex-presidente desses militares é o planejamento de morte, de execução do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e de um ministro da Suprema Corte. Como é que vocês acompanharam a revelação desse plano de execução e, na sua avaliação, qual é o nível de gravidade dessa revelação que a PF fez? Eu acho que a gente não encontra adjetivo para apontar a gravidade desses fatos. É como descemos na escala das degradações, de tudo muito grave, tudo que ocorreu e que tem sido revelado. E de saudar também a profundidade e o trabalho sério até aqui apresentado pela Polícia Federal. Eu devo dizer, Tainá, que eu já tinha ficado chocado com aquelas revelações, se não me engano, vindas do computador, do iPad, do CID, a propósito daquela reunião feita em que ministros participavam, acho que era uma reunião ministerial, se não me engano, em julho do ano anterior, em que se falava da trama, do golpe, dos ataques que se fariam ao TSE, palavras do ministro da Defesa a propósito disso. Aquilo já me pareceu um elemento muito cabal de que se tramava algo muito grave. Mas agora o que veio à tona e esses elementos agora documentados são verdadeiramente chocantes. E aqui, inclusive em Portugal, as pessoas perguntam se isto não era uma prova de fragilidade da democracia brasileira. Eu respondo com aquela metáfora do copo meio cheio, meio vazio. Eu disse que isso é uma prova de resiliência da democracia brasileira, que soube resistir a tudo isso e está dando as respostas adequadas. Ministro, eu gostaria de mudar um pouquinho o tema, mas falando ainda na esteira desse inquérito, o que é a questão das fake news? Fake news que esse grupo golpista dispersava nas redes sociais. O Congresso Nacional falhou. Falhou porque podia ter discutido pele das fake news e não discutiu. O Supremo Tribunal Federal deu tempo para o Congresso discutir e não discutiu. O senhor acha que agora é o momento do Supremo Tribunal Federal se debruçar sobre isso e colocar algum tipo de limitação em relação às redes sociais? Esse tema, como vocês sabem e têm acompanhado, Uribe, Tainá, esse tema nós já vínhamos nos debruçando há algum tempo. E o TSE, porque tem que se ocupar com ele a cada momento, já tomou resoluções tanto nas eleições anteriores como agora nas eleições de 2024, já trazendo, por exemplo, abordagens sobre inteligência artificial, que é um problema novo que se coloca, um novo desafio. E agora nós estamos iniciando o julgamento. Ontem já tivemos o parcial voto do ministro Toffoli e na semana que vem vamos prosseguir com o ministro Toffoli e o ministro Fux e certamente vamos ter uma abordagem que obviamente não afasta a decisão do Congresso Nacional. Poderá ser um provisório, uma decisão que venha dar lastro ao tema no contexto das fake news, do uso das redes sociais e dos seus eventuais abusos, até que o Congresso venha deliberar definitivamente sobre essa temática e trazer uma regulação mais completa. Ministro, então o senhor é a favor dessa regulação. Ontem, ontem, obrigado Tainá, ontem o ministro Alexandre de Moraes disse que já está mais do que provado, inclusive com a trama golpista, etc., que essa questão da autorregulamentação das big techs e das redes sociais falhou. O senhor acredita então que precisamos de fato ter uma regulação no Brasil e talvez até mundial, visto que são big techs internacionais? A gente vê essa evolução, alguns países avançaram nessa questão. A Alemanha, inicialmente, a Austrália tem avançado nisso, hoje tem notícias a propósito até de uma regulação mais enfática. A União Europeia está fazendo uma regulação. O presidente Lula tem falado nos fóruns internacionais que era preciso ter uma regulamentação mundial, mas não é um tema muito fácil de fazer, considerando todos os interesses em jogo. Então, me parece que países grandes, como é o caso do Brasil, 220 milhões de habitantes, 8 milhões de quilômetros quadrados, portanto, um país continente, tem que buscar também soluções. E eu tenho dito, já tinha dito isso antes, que o episódio do 8 de janeiro de 2023 abria para nós uma janela de oportunidade para essa regulação. Infelizmente, não veio pelo Congresso, como todos nós esperávamos. Mas não significa que não virá. Mas nós vamos nos debruçar sobre isso e, certamente, vamos ter uma resolução a propósito desse tema, como já tem havido no âmbito da justiça eleitoral. A Luísa Martins, que é a nossa analista de judiciário, a nossa decana no bastidor ICNN, ministro, vai fazer a última pergunta. O encerramento é com ela. Ministro, boa tarde. Muito obrigada por essa pergunta. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, ministro. Eu queria falar um pouquinho do pacote fiscal anunciado pelo governo. O senhor, eu sei que acompanha bastante esse tema da responsabilidade fiscal, fala bastante também sobre responsabilidade social. Eu queria a sua visão como decano do Supremo Tribunal Federal e como uma pessoa que acompanha bastante essa questão fiscal no país. Qual a sua visão em relação ao que foi anunciado pelo governo? Obviamente que esse é um tema para os especialistas. Eu tenho sempre conversado muito com o ministro Haddad e dele tenho a melhor impressão. O senso de responsabilidade fiscal e de responsabilidade social, como você apontou. E a gente vê, da parte dele, sempre palavras muito ponderadas e responsáveis. E também me causa bastante admiração no ministro Haddad, além de sua resiliência aos ataques que são feitos, às vezes até, vamos chamar assim, o fogo da trincheira, a sua capacidade de articulação no âmbito do próprio Congresso Nacional. Veja que ele é um nome que me parece quase, o que é muito difícil, quase unânime, no que diz respeito a ter uma boa interlocução com o Congresso Nacional. Pelo menos os meus interlocutores no Congresso Nacional fazem essa avaliação e me parece que ele está fazendo um esforço para manter a normalidade econômica. Vem tendo bons resultados, PIB crescendo. Portanto, é claro que a questão fiscal não é uma questão de agora, precisa ser encaminhada a problemas estruturais e a reformas que o país precisa fazer e isso precisa ser enfrentado.